E a Justiça condenou ex-presidentes da Terra Cap e Nova Cap por fraudes na construção do estádio Mané Garrincha. Além disso, outras três pessoas também foram condenadas por improbidade administrativa. O grupo deverá ressarcir mais de 140 milhões de reais aos cofres públicos. Mayra Guedes tem todos os detalhes, todas as informações, já está aqui comigo. Mayra, é com você. Exatamente, viu, Alessandro? Mas bom dia para quem está acompanhando a gente aqui no DF, no ar. Essa condenação veio nove anos depois da construção aqui do estádio Mané Garrincha. Na época, de acordo com o entendimento da Justiça, houve improbidade administrativa por parte dos ex-presidentes da Terra Cap e da Nova Cap e outras três pessoas também foram condenadas. Quem são essas pessoas? Marusca Lima de Souza, Holanda, Nilson Martorelli, a Via Engenharia, Fernando Márcio Queiroz, Alberto Nole Teixeira e Pedro Afonso de Oliveira. Como nós dissemos, foi cometido o crime de improbidade administrativa no entendimento da Justiça, houve o enriquecimento ilícito e também um superfaturamento das obras. Isso tudo porque quem ocupava os cargos públicos na época e que conduziu toda a licitação, no caso, os ex-presidentes da Terra Cap e da Nova Cap, eles seriam favorecidos as duas empresas que conduziram essas obras. A Andrade Gutierrez e também a Via Engenharia. Durante o processo houve, inclusive, alteração no valor dessas obras, o que foi concedido. Houve emissão de nota fiscal dando favorecimento, vantagem financeira, para essas pessoas que ocupavam os cargos públicos. Tudo por causa dessa licitação em que houve esse direcionamento de acordo com o entendimento da Justiça. Quais foram as penalidades aplicadas? A Marusca e o Pedro Afonso, de forma solidária, eles perderam 175 mil reais, Nilson Martorelli, 500 mil reais e Fernando Queiroz e Alberto Nolli, mais de um milhão de reais. Todos eles também tiveram seus direitos políticos suspensos por 10 anos e estão proibidos de fazer qualquer contratação com o poder público. Houve ainda uma condenação também solidária envolvendo a Marusca, o Nilson, o Fernando, o Alberto e também a Via Engenharia. Eles que terão um ressarcimento de mais de 56 milhões de reais aos cofres públicos, justamente por causa desse enriquecimento. Então, essa é a decisão. Diante disso e da exposição dessas pessoas que foram condenadas, nós entramos em contato com as defesas dessas pessoas. A defesa da Marusca disse que essa condenação se baseou apenas nos relatos das pessoas que são consideradas colaboradoras na investigação e que vai recorrer da decisão. Com relação à defesa de Nilson Martorelli, o advogado disse que só vai se pronunciar nos autos. Já com relação à Via Engenharia e as outras três pessoas, que são Fernando Márcio Queiroz, Alberto Nolli Teixeira e Pedro Afonso de Oliveira, a gente entrou em contato com a defesa, com os advogados, mas até o fechamento dessa reportagem ao vivo, nós não tivemos retorno. Alessandro.